Então bora lá rapaziada, que hoje estamos em mais um dia no nosso Apenas Um Bloco Porém o dia de hoje vai ser um dia muito longo e difícil Cara, antes de tudo, deixa eu só derrotar esse caçador de recompensa aqui Senão ele vai me atrapalhar muito Já era, foi derrotado Eu já tô bem poderoso, até porque eu tenho a melhor espada do jogo, que é a Yoro Tenho essa capa de Yoko e também o chapéu de palha Eu tenho o haki do rei, o armamento e da observação E a minha fruta é a dragon Ou seja, eu estou absurdamente forte Meu primeiro objetivo é evoluir os meus haki Até porque aqui tem o haki do armamento Ryu, que no caso é o avançado E eu já vou fazer ele E eu também posso evoluir o meu haki da observação e fazer o avançado E é isso que eu fiz também Agora eu tô com meus dois haki avançados O único haki que tá faltando a evoluir é o do rei E pra fazer ele eu preciso de muitos fragmentos E o fragmento do rei se faz com vários fragmentos de haki E eu só consigo tá fazendo três Ou seja, ainda falta cinco Pra eu conseguir esses fragmentos de haki Eu tenho que derrotar personagens que são usuários de haki Que no caso são luffy, katakuri, rei e etc Porém, se eu concluir o meu objetivo 2 Que no caso é despertar a minha fruta Eu vou enfrentar o katakuri e o luffy nika E eu vou ganhar muitos fragmentos haki Muitos mesmo Até porque pra eu despertar a fruta Eu tenho que comprar uma rage Que é esse daqui Que se compra com o doflamingo E ele vende essa rage por uma mera Por uma gomo Ou até mesmo uma opi Eu tenho uma das frutas Que no caso é a opi opi no mi Porém, ainda falta mais uma fruta Pra eu tá conseguindo fazer essa rage Mas tem uma forma de eu tá conseguindo outra fruta Que no caso é fazendo um modo história Até porque tem uma missão do modo história Que eu tenho que derrotar o portugas de ace Que é o usuário da mera mera no mi E se eu conseguir derrotar o ace Ele dropa pra mim a mera mera no mi Ou seja, eu vou ter duas frutas pra fazer essa troca Se eu não me engano A missão que eu parei é a missão número 9 Uh, que já ela basta galera Ou seja, eu já estou chegando no arco Que eu vou enfrentar o ace Beleza, completei essa missão Só vou equipar meu chapéu de palha, né Pra pegar mais regeneração Equipar meu modo também E usar o meu haki do armamento E agora eu posso continuar fazendo minhas missões E eu estou na missão número 10 Que eu vou lutar contra... Uou, já é contra o ace, galera Ai, deixa eu usar aqui o haki, né Porque ele fica deixando eu pegando fogo E se eu derrotar esse ace, galera Ele vai me dropar a mera Vamos lá Boa, derrotei o ace E aqui no meu inventário Vem a mera mera no mi Ou seja, agora eu já tenho as duas frutas Pra tá fazendo a minha raid O único problema, galera É que aqui tá com muitas pessoas E se eu for fazer a raid Eu vou ter um baita trabalho, cara Porque tipo, se eu acertar esse mihawk aqui Vai ser um problemão Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar um pouquinho mais de blocos E vou tentar aumentar a minha ilha Pra não ter o problema De acertar o mihawk Ou de acertar algum personagem muito poderoso Então eu vou ficar quebrando aqui Até essa minha picareta de ouro estourar Pronto Agora vai ser só eu aumentar um pouquinho a ilha Bom, rapaziada Eu aumentei aqui um pouquinho o tamanho da ilha Mas não adiantou de muita coisa, não Então acho que compensa mais Eu tentar derrubar os bichos fortes O bom é que o mihawk já passou pro outro lado E eu vou fechar aqui pra nenhum mob passar Pronto Tem nenhum mob, mas consegue passar de nenhum dos lados Só eu fechar aqui também Então os mobs que estão aqui Eu vou derrotar Até porque eles vão nascer de novo O melhor derrotado que eles me atrapalharem, né? Ih, já era, Jinbei Você vai ser derrotado também E agora eu posso pegar aqui essas duas frutas E troco aqui com o doflamingo Prontinho Eu peguei as duas estrelas E agora eu compro a raid Meu Deus, galera Eu tô muito nervoso pra fazer isso E como tá de noite também Eu vou esperar ficar de dia pra fazer essa missão, galera E vocês devem estar se perguntando Crazy, por que você vai esperar ficar de dia pra fazer a missão? A resposta é simples, galera Fica nascendo um monte de mob aqui E com certeza eles vão me atrapalhar a fazer essa raid, cara E meu Deus, tô muito nervoso Mas venha, Katakuri Nossa, ele tá bugado Nossa, eu acho que ele tá peladão, galera O Katakuri bugou, mano Ele bugou Eu preciso derrotar esse cara Meu Deus do céu Nossa, já tá vindo todo mundo pra cima de mim Vou derrubar ele com o Haki do Rei E já era Vamos macetar Nossa, eu vou macetar todos os biscoitos Beleza? Maceto Katakuri aqui também Ele é muito forte, galera Então eu tenho que tomar cuidado Tem que tomar cuidado na minha vida Uh, tá vindo muito bicho Nossa, minha vida tá baixa Boa Regenera, regenera, regenera Tá, galera Ele não consegue passar pra cá Eu vou tentar acertar ele com a Yoro Acerta também com o ataque da Dragon Tá, vou pular Ai, nossa Pouquíssima vida Eu vou ter que regenerar Ele errou o ataque Pouquíssima vida Ainda bem que eu consegui prender ele ali, galera Nossa, eu vou ter que regenerar muito Ativa a Dragon Só pra meu tempo ali subir de novo, galera Tô quase sem tempo de Dragon Vou ficar aqui, ó Usando o ataque da Yoro Nossa, minha vida voltou toda Tá na hora Tá na hora, então Haki do Rei Caiu Toma Nossa Tá, eu tô no efeito do Haki Eu tô no efeito do Haki Sai Sai que eu tô no efeito do Haki Nossa, que difícil Ai, boa Tá, derrubei o Katakuri Derrubei o Katakuri Mas se você pensa que acaba por aí Você está enganado Porque não acaba Até porque, galera Nasceu o Luffy Nika Então vamos lá, Luffy Usa o meu Haki E venha Nossa, eu tô sem o poder da Dragon Eu tô sem o poder da Dragon Acabou Eu vou ter que esperar, galera Nossa, ele é muito forte Sai, 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 sai Tá, eu vou ter que esperar voltar minha Dragon, galera Até porque pra eu despertar a fruta Eu tenho que estar usando ela Nossa, ele tá gigantão ali Sai, Luffy Meu Deus, rapaziada Que batalha difícil, mano Nossa, ele tá tentando soltar ataque em mim Eu tô sem tempo de Dragon ainda Que isso? Ele veio pra cá Ele veio pra cá Nossa Ele veio pra cá Nossa, o Luffy é sano Galera, o Luffy é sano, mano Coloca o chapéu de novo pra regenerar Nossa, ele tá derrotando todo mundo ali, mano Que otário, cara Tá, eu vou tentar fazer ele vir pra mim de novo Ó, acertei um ataque nele ali com a Ioro Vem pra cá, Luffy Para de usar o Haki do Rei, cara Ó, tô aqui Eu vou tentar bater nele Ele veio, ele veio Nossa, mas ele já vem atacando, galera Que miserável Tá, minha Dragon voltou Luffy, sai do cantinho Senão eu vou te derrubar, cara Nossa, ele é muito forte, rapaziada Eu vou ter que usar o Haki Cadê ele? O ruim é que esse fogo eu não enxergo nada Nossa, ele ficou gigante Ainda bem que eu tô no efeito do Haki Sai de perto de mim, Luffy gigante Sai Nossa, eu tô quase indo de ralo Eu tô quase indo de ralo Mano, que luta difícil, cara E ele tá batendo em todo mundo Que miserável Beleza, galera Regenerei tudo E tô quase sem tempo de Dragon Solto o Haki do Rei no Luffy E vai Arrebenta Nossa, ele tá caído Tá na hora de lutar Tá na hora de arrebentar ele Ele tá caído Nossa, mas calma Tá com a vida amarela Solto o ataque da Ioro Uh, toma cuidado Que isso? Tô pegando fogo Ataque da Dragon Nossa, uso o Haki Galera, eu acho que eu tô lutando muito bem, cara Boa, eu usei o Haki na hora certa Porque ele ficou gigante Nossa, eu usei o Haki na hora certa Se eu derrotar esse cara Derrotei Olha o tanto de fragmento Derrotei, galera Derrotei E galera, completando essa raid Eu consegui algumas coisas Tipo essa roupa do Luffy Nika Que é a melhor armadura desse mod E eu também consegui o Cachicol do Katakuri Completando a raid Que no caso é o item que tem a melhor regeneração do jogo Bom, mas agora chegou na hora, galera Vamos ver se eu consegui despertar a minha Dragon Olha a forma despertada da Dragon, galera Toma Muito louca Eu vou até colocar ela de novo, galera Pra vocês conseguirem ver o efeito Toma, força 9 Força 9 Isso daqui é bizarro de forte, galera Nossa, eu consigo fazer muitos fragmentos de Haki do Rei, galera Fiz 8 fragmentos de Haki do Rei E agora eu posso fazer o Haki do Rei imbuído Esse Haki do Rei imbuído Simplesmente aumenta o dano da minha espada A minha ouro tem 27 de dano Usando esse Haki aqui Ela fica simplesmente com 30 de dano Embora que ela fica muito linda desse jeito E eu já consegui dois objetivos do vídeo de hoje Só falta chegar no nível 80 Depois dessa raid eu consigo fazer 18 point jump acumulado E com esses 18 point jump acumulado Eu acho que eu chego no nível 72 ou 73 É, 72 Bom, mas eu posso estar conseguindo chegar no nível 80, galera Derrotando o Yoko mais forte de todos Que no caso é o Shanks Ah, cara, eu sou um Yoko Você não quer bater em mim, né, piratinha? Pô, esse daqui chega a ser um desaforo, galera Bom, mas eu vou lutar com esse Shanks Porque o Shanks dá muito point jump E se liga, o meu soco, galera Já tá com Haki, ó Olha isso, mano O meu soco sai muito forte Graças ao meu nível de força Bom, mas vamos ativar aqui a minha Dragon Forma completa Colocar o Shanks E chamar no Haki do Rei Vou até reequipar aqui o Cachecol no meio da batalha, né Porque ele regenera muito Mas olha o dano Mano, olha esse dano, cara Cara, esse dano aqui é ridículo O Shanks tem literalmente 20 mil de vida E olha isso A vida dele sai como se fosse água, galera E o bom da Drago é que eu vou Eu sou rápido Cara, tô perfeito, mano Eu tô literalmente perfeito Olha esse nível de força, cara Eu vou derrotar o Shanks muito fácil Eu vou parar aqui no meio da batalha Vou colocar Vou equipar meu Haki Vou pegar aqui comida Olha que coisa Mano, não tem nem como Yoko mais forte, galera Tá perdendo como se fosse nada Nossa, mas olha aqui Ele começou a soltar Haki Ele dá muito dano Se não fosse esse Cachecol Eu ia estar perdido Mas ele dá muito dano Olha isso Eu não consigo chegar perto dele, galera O Shanks é bizarro de forte Se acabar a forma da minha Drago Já era pra mim Ai, sai daqui, Mihawk Ah, eu acertei o Mihawk Deu ruim Agora eu vou ter que lutar contra todo mundo, galera Ah, o bom é que é mais pointe up Vai Derrotei o Shanks Que dropou muito pointe up E agora eu vou derrotar o Mihawk Cara, que coisa ridícula Que coisa simplesmente ridícula, galera Isso daqui é um absurdo de forte Eu acho que eu me tornei o pirata mais forte Que já existiu em apenas um bloco Derrotado também E agora eu tô com 38 pointe up acumulado Antes de abrir eles Eu vou abrir isso daqui, galera Pra ver se eu consigo tá pegando bastante esmeralda E com essas esmeraldas que eu pegar Eu vou tentar trocar de família logo, logo Até porque já tá nascendo NPC ali de novo Então já já nasce um Jinbei Que é um NPC aqui da família E como ele é um NPC que sempre nasce, né O spawn dele não é raro É um dos mais de boa Eu acho que eu consigo pegar sim Uma família rápida Pô, rapaziada Mas enquanto não nasce o Jinbei Eu vou usar aqui minha forma da Dragon Eu vou ficar enfrentando alguns bosses Pra tá ganhando mais pointe up, né, galera Então é isso que eu vou fazer Vou ficar enfrentando aqui alguns bosses bem de boa Nossa, rapaziada Finalmente nasceu o Jinbei Eu achei que nunca ia nascer, cara Eu vou pegar duas Random Family aqui com o Jinbei Porque o meu objetivo é pegar a família Di Porque ela além de ser mais forte Ela upa duas vezes mais rápido Ou seja, assim eu vou chegar mais rápido no nível 80 Mas vamos ver se eu tenho a sorte Nossa, família Riku, galera Tá, esse daqui é o último Peguei família Di, galera Meu Deus do céu Agora eu vou upar muito mais rápido Eu vou usar todos esses points up que eu tenho E vamos ver se eu vou estar chegando no nível próximo ao 80 Nossa, upa muito rápido, galera A família Di upa muito rápido É capaz de eu passar do nível 80 É, eu vou passar do nível 80 Nossa, galera Se liga Nível 80 E3 Cara, perfeito Virei da família Di Despertei a minha raça E evoluí todos os meus haki's Agora meu próximo passo é me tornar o rei dos piratas Tchau, tchau Tchau, tchau